Escuta bem Só Para Mas eu Para, desiste, desgruda, desapega Me deixa, me erra, me larga, me deixa em paz Me esquece, sai fora, rapa fora, escorrega Larga do meu pé, parte pra próxima Pera e go, cancela, aborta a missão Recua Chega, vai de bora, some, viaja, desaparece TV transporta, sumidão